Vamos lá, vamos falar de dor de cabeça? Vocês sabem que eu sou uma pessoa que tô sempre atenta aí, tenho enxaqueca, há muito tempo eu não tinha, tive na semana passada uma terrível e sei que não é nada fácil conviver com dor, né? Ainda bem que a minha tá cada vez mais espaçada. Mas tem gente que tem dores todos os dias. Tem gente que tem dor de cabeça de assim, de anão. Gente, são vários tipos de dor de cabeça. Ela também é conhecida como cefaleia, que é essa sensação dolorosa em qualquer parte da cabeça, desde aquela aguda que incomoda, fininha, e aquelas que podem ocorrer junto com outros sintomas. Como, por exemplo, eu falei da enxaqueca, que vem enjoo, a vista fica confusa, tem gente que perde o sono, tem gente que sente muita dor nos olhos e as causas são inúmeras. A gente vai conversar com uma médica maravilhosa que entende muito sobre esse assunto e ela vai sinalizar, inclusive, pra que você possa entender qual é a sua dor e, claro, procurar ajuda. A neurologista doutora Ana Paula Pena Dias. Que saudade que eu tava de você. Ai, que saudade. A gente se viu rapidinho, mas você mandou um abraço. A gente não pode ficar assim tanto tempo sem se ver, né? Ah, não, eu vou sentar do seu lado, Ana. Eu só te vejo pela TV, maravilhosa. Pois é, e eu te vejo sempre nas redes sociais. Ana Paula tá fazendo um podcast tão legal. Tá legal, né? Ela é uma neurologista com várias capacidades, potencialidades, eu diria, mas ela tá com foco muito especial no burnout, né? Tá ajudando muita gente nesse sentido. Na prevenção do burnout, né, Cláudia? Pra que a gente se cuide mais, cuide mais da saúde mental, né? E aí a dor de cabeça entra também como sintoma importante, né? Impressionante, né? Como a dor de cabeça também pode estar ligada a esses fatos emocionais, inclusive. Com certeza. A dor de cabeça, ela, na sua grande maioria, né? A dor de cabeça é aquilo que a gente chama de cefaleia primária, né? A cefaleia é sinônimo de dor de cabeça, pra quem não sabe. E a cefaleia, elas são separadas em primárias e secundárias. As primárias são aquelas que a gente não sabe muito da onde vem. Tem uma característica ali genética, mas ela acontece muito por conta das emoções, preocupação. Então, esses gatilhos emocionais, eles têm um papel muito, muito importante nas dores de cabeça. Muito jóia. Bom, tô vendo que temos um modelo de cérebro ali, né? Eu trouxe meu cérebro. Olha lá. É interessante, porque a gente fala assim, ah, o cérebro amassa cinzenta, mas olha como é nervado, vascularizado, né? E a gente tem, né, Cláudia, tantos pedacinhos, não sei qual câmera eu posso mostrar, mas assim, a gente tem, você vê, né, é uma complexidade, né? Eu trouxe até pra gente ver esse cérebro, ele abre. Olha que interessante por dentro, né? A gente pensar que cada partezinha dessa é responsável por uma função, né? Na nossa cabeça e, portanto, no nosso corpo, porque a nossa cabeça, ela rege ali o nosso corpo, né? E tudo isso que a gente vê em vermelhinho são os vasos, os vasos sanguíneos, né? Que a gente precisa estar com eles em funcionamento pra não ter nenhum entupimento, nenhum AVC, que a gente já falou aqui no seu programa também. Então, a dor de cabeça, né, que é o nosso assunto hoje, é uma coisa complexa, sabe, Cláudia? Pra gente entender, por mais que ela comece em uma determinada região, muitas vezes ela ela espraia, que a gente chama, né? Ela caminha pra outros locais do cérebro. Então, realmente é uma coisa bastante complexa. Por isso é que a gente precisa entender qual é o tipo de dor que a gente tem, né? Eu, por exemplo, identifico facilmente que a minha, mais frequente, é uma enxaqueca. Mas isso não exclui de eu ter um outro tipo de dor de cabeça num determinado momento, não é? Muito pelo contrário, quem tem um tipo de dor, tem uma chance muito maior de ter outros tipos, né? Então, é comum um portador de enxaqueca, assim como eu e a minha amiga Cláudia, assim como a gente tem, a gente pode ter outros tipos de dor. Cefaleia tensional, como a gente tá mostrando, cefaleia tensional, cefaleia em salvas, uma cefaleia trigeminal, então a gente tem um risco maior de ter outros tipos de dor. E aí, eu gosto tanto quando eu vejo esse desenho, né? Porque a gente, onde tá vermelho é onde normalmente dói mais. Isso, onde, claro que assim, vamos deixar claro que pode ter muita gente que é mais especialista, né? Pode ter médico nos assistindo, vai falar assim, não, mas a enxaqueca não é só isso, tá? Mas na maioria das vezes, né? A gente tá falando aqui, então, de uma forma geral, a maioria das vezes, aquilo que tá em vermelhinho ali nas figuras é onde a gente tem o maior foco de dor. Isso pra mim foi muito importante, porque antes de saber, de ter o diagnóstico de enxaqueca, eu me medicava, feito uma doida, nada melhorava, pelo contrário, só piorava e era um sofrimento terrível. Sim, e as pessoas acabam tendo a cefaleia por abuso de analgésico. E esse é um assunto que em breve a gente também vai trazer aqui, inclusive já fizemos até essa produção de pauta, porque a gente vai falar sobre abuso de analgésico, porque é muito mais sério do que a gente imagina e tem analgésicos seríssimos e perigosos que vendem livremente na farmácia e as pessoas vão tomando. Não, e a gente chega ao absurdo de ver no consultório, e pro neurologista é uma das coisas mais dramáticas da gente tratar, é a cefaleia por abuso de analgésico, porque a gente chega a pegar pacientes que tomam uma cartela de analgésico, aquele que vem 20, o paciente toma isso em dois dias. Aquele frasquinho de gotas de várias marcas aí que eu não vou falar, o frasquinho dura um ou dois dias, o frasco. Não, e assim, a verdade é que eu compreendo muito bem que ninguém começa a fazer isso por mal, nem continua fazendo por mal, é porque a dor é tão grande quando a gente não sabe qual é o tipo de dor que a gente vai tentando, né? Eu me lembro quando eu comecei a ter dor de cabeça, uma vizinha me falou, não adianta tomar um, tem que tomar dois de uma vez, aquele que parece um chocolate, sabe? Aí dois de uma vez, aí eu falava, não passou, então vou tomar mais dois, aí quatro, aí depois nada passa, então vamos mais dois, seis, até o limite, que eu falei, gente, eu tomei oito desses que parece o chocolate, o M&M, né? Não é, e não melhorou, e aí eu falei, não, eu preciso descobrir o que é isso. Sabe o que acontece, Cláudia? Quando você vai tomando, você vai ver, né, quando vocês fizerem essa outra pauta, mas o analgésico para de fazer efeito, é uma coisa muito maluca, assim, do nosso corpo, né? Então, um comprimido daria conta, aí você começa a tomar dois, depois, é uma coisa meio de tolerância mesmo do organismo, né, dos receptores ali cerebrais, e aí você vai ter que daqui a pouco tomar uma cartela inteira, que é o que a gente vê em consultório. E por que eu falo que eu gostei de descobrir qual é? Porque você falou, um comprimido daria conta, se fosse uma semifleia, normal, mas no meu caso era uma enxaqueca, e para enxaqueca, o tratamento é outro, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem, então, o tipo tensional mais na testa, né? É, você falou, é tipo tensional essa mais na testa, é a mais do fim do dia, é a dor que ela é mais, assim, contínua, um incômodo, um aperto, uma pressão, é uma dor que não te incapacita, você continua fazendo essas atividades, ela não te derruba. É aquela dor chata, mas o pessoal fala assim, doutora, eu lembro que eu tenho cabeça, é uma dor que me lembra que a cabeça está lá. A enxaqueca, essa do lado, normalmente ela é lateralizada, né? É, a enxaqueca já é uma cefaleia mais hemicraniana, né? É uma dor de cabeça que pega metade da cabeça, em geral pulsático, náusea, vômitos, a luz atrapalha, o barulho atrapalha, você começa a ter alterações visuais, às vezes que é a tal da aura visual, então você vê umas estrelinhas, umas coisinhas, umas luzes piscando e é uma dor muito mais incapacitante e essa te derruba, essa te deixa de cama mesmo. Com exceção, se você tiver que apresentar um programa ao vivo. Eu digo isso porque, gente, na semana passada, foi segunda-feira, né? Eu estava aqui, mas vocês que estão assistindo não fazem ideia, mas eu estava assim, no auge da enxaqueca, mas sabe aquela enxaqueca que ele já tinha tomado o meu medicamento? Eu sei, porque eu tenho também. Irrível mesmo, aquelas que você fala, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Mas graças a Deus eu consegui, né? Talvez você nem tenha percebido. Uma vez eu estava dirigindo e eu tive que parar o carro, porque eu vomitava na calçada e era tanto embaçamento visual, então assim, é uma dor que quem não tem não sabe o que é. Aí fala, nossa, mas parou o carro por causa de dor de cabeça, mas é uma dor diferente. É uma dor muito, muito séria. Não, se você apresentou um programa... Muito inspiradora. Agora eu te amo mais ainda. Obrigada. Agora aqui, cefaleias em salvas. Essa dor em salvas é uma dor mais comum em homens, tá? É uma dor que junto com ela, tá vendo ali que é na região do olho? Junto com essa dor você tem lacrimejamento, o olho fica vermelho, o nariz desse lado fica meio entupido, fica com uma congestão nasal, você pode ter o olho um pouquinho menorzinho, assim, mais caidinho, uma pitose palpebral e é uma dor de fortíssima intensidade, mas que dura menos tempo. Então ela dura minutos, até meia hora e ela pode acontecer várias vezes ao dia. Alguém tem aqui dor de cabeça em salva dos meninos? Olha. Sério? É, eles até olham. O nosso câmera, o Carlinhos tá falando que tem. O olho dói um pouco. E dói menos tempo e muito forte. Então depois a gente vai conversar. Olha lá. Que é muito forte essa dor. Depois a gente vai fazer perguntas, aí você pode fazer suas perguntas pra doutora. Ótimo. Vamos lá. A cefaleia secundária, a sinusite. Aí já não é mais a cefaleia primária, né? A gente entra no grupo das secundárias e as secundárias podem ser por várias razões, né? Então eu tenho a secundária, a sinusite, por exemplo, que vai acometer mais essa região aqui dos seios da face, mas aí, claro, eu vou ter tosse, eu vou ter coriza, eu vou ter aqueles outros sintomas da sinusite. Aí são aquelas dores, por exemplo, sinusite, gripe, dengue, que todo mundo fala que é uma dor de cabeça terrível, né? Exato. Mas aí vem com outros sintomas, né? A cefaleia da hipertensão, né? O pessoal costuma achar que toda hipertensão dá dor de cabeça. E na verdade, não é toda hipertensão que dá dor de cabeça. Então a crise hipertensiva, pra dar dor de cabeça, eu preciso estar com um pico hipertensivo ali, bem alto mesmo, digamos que lá pra 20 por 12, por 13. Uau, então ela é um alerta. Quem tem hipertensão, sentiu essa dor aqui, já tem que ir rapidinho. É uma emergência hipertensiva. Mas o que acontece, que muitas pessoas confundem e é legal a gente falar, Cláudio, é que é o seguinte, toda vez que eu tiver uma dor muito forte no meu corpo, qualquer dor, dor de cabeça, dor no corpo, dor de coluna, a minha pressão arterial, ela tende a subir, porque é um mecanismo de defesa. Quando eu tenho dor, eu libero muito cortisol e adrenalina. E são substâncias que fazem vasoconstrição. Os meus vasos ficam mais apertados e, portanto, a minha pressão arterial sobe. Por isso, todas as vezes, você teve enxaqueca semana passada. Se você mede a pressão na hora da crise, a chance dela estar alta é grande. Então, o que a pessoa faz? Ela mede a pressão quando está com dor e aí ela fala assim, a minha dor é pela hipertensão e não é. É uma relação de causa e efeito contrário. A tua pressão subiu por causa da dor, entendeu? Então, isso é uma confusão bem comum. Até o batimento cardíaco ficou bem acelerado, quando a gente tem febre, por exemplo, né? Exato. E se tem isso nas crianças pequenas. Desautonomia, né? Então, você tem ataque cardíaco, um pouquinho de falta de ar. Algumas pessoas com enxaqueca têm diarreia, que são uma sensação de que vai desmaiar, de pré-síncope, né? Interessante. Bom, vários tipos. Qual é o mais comum? Tá. O tipo de dor mais comum em homens, a gente tem ali. A cefaleia tensional e a enxaqueca, bem semelhantes, assim. São as mais comuns e com impacto financeiro global, de muitos dias de trabalho perdidos, né? Então, é uma doença realmente muito impactante. A gente tem cefaleia tipo tensional mais comum em homens e a enxaqueca mais comum em mulheres. Medicação é completamente diferente para cada caso? Completamente não, mas é bastante diferente, tá? Algumas coisas a gente usa para um e para outro, mas é importante o diagnóstico correto, porque a forma de tratar é diferente, né? O tempo, o momento de tratar a dor é diferente, os gatilhos de dor são diferentes. Uma cefaleia tensional, ela costuma, como o próprio nome diz, né? Ela é tipo tensional. Ela tem mais questões aí emocionais relacionadas, alterações de hábitos de sono, vão dar mais cefaleia tensional. Apesar de que é na enxaqueca também, né? Mas a enxaqueca também tem isso, mas também com outros gatilhos, como, por exemplo, alimentação, bebida alcoólica. Tem outras coisas que vão dar mais gatilhos aí de enxaqueca. Sabe que eu descobri, você deve saber já há muito tempo, porque a médica sabe tudo, né, gente? Não faz muito tempo, não. Tem vários aplicativos para o controle da nossa dor. Não controle não, né? Para a gente monitorar. Diário da dor. Baixa esse aplicativo. Eu baixei e foi ótimo. Foi o que me ajudou a entender que a minha enxaqueca, ela acontece por qualquer motivo banal. Infelizmente, mas assim, o que eu digo? Qualquer motivo banal. Se eu comi muito tarde, vai dar enxaqueca. Se eu dormir pouco, vai dar enxaqueca. Se eu dormir muito, vai dar enxaqueca. Se eu tomei vinho, vai dar enxaqueca. Se eu tomei vinho um pouco mais agitada, mais irritada, vai dar uma enxaqueca pior ainda. Se eu fiquei muito tensa no final de semana, perigo de dar enxaqueca. Sim, sim. E assim, qualquer coisa que você tenha rotina. Tomei sol, vai dar enxaqueca. Você fez exercício muito intenso. Algumas fases da vida, a enxaqueca, ela obedece ali uma história natural. Então, por exemplo, geralmente as pessoas começam na adolescência. Vamos falar da mulher, né? Eu acho que a maior parte do teu público é feminina, imagino. E a gente começa, geralmente, adolescência ou idade adulta, jovem. E aí você tem um pico de dor nessa fase. Depois você tem um pico de dor para mulheres em idade fértil, né? Tiveram bebês ali no puerpério. Então, tem uma chance maior de ter dor. Porque a gravidez é o momento em que você fica na lua de mel, ali sem dor. Muito por conta da progesterona. E depois, a mulher tem um outro pico na fase da menopausa, né? Que eu estou enfrentando e eu sei como é que é. E a gente... Pois é. Então, é uma fase difícil para a mulher, onde ela volta a ter essas crises por qualquer coisa. Então, vamos supor que com 40 anos, a gente tivesse dor porque dormiu muito mal, ou porque tomou vinho, ou porque comeu queijo forte, né? Era muito fácil... Pontual, fácil de identificar. Agora não. Agora parece que qualquer coisinha a gente tem crise. Ou, às vezes, você nem consegue identificar o que é essa coisinha, né? E aí a gente tem um outro pico lá no idoso. As idosas, principalmente, por volta de 70, 80 anos, tem um outro pico. Bom, o legal da gente entender a dor é que a gente consegue controlar esses gatilhos e evitar algumas situações para não ter essa dor, né? E também descobrir a medicação correta. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho? Claro. Existe medicação correta para tratar enxaqueca, tá? Eu volto já, já. Se você que está aí tem alguma dúvida sobre qualquer tipo de dor de cabeça, pode mandar para a gente que vai ser bom demais. Vamos lá. Doutora Ana Paula Pena Dias. Vamos começar falando, então, de enxaqueca? Estou falando não porque eu tenho, mas você falou que é uma das mais prevalentes, né? Sim, sim. Junto com a tensional, que aí acontece mais em homens. Qualquer remédio pode tirar uma enxaqueca da sua crise ou não? Não, Cláudio. Assim, a gente, principalmente... Se a gente está falando das primeiras crises de dor, né? Então, a pessoa nunca teve dor e começou a ter um analgésico comum, talvez resolva. Mas é isso. Se a gente começa a usar isso com muita frequência, vai parar de fazer efeito. Então, o ideal é que você busque uma orientação médica e não fique se automedicando. Porque a gente passa na farmácia e vai pegando qualquer coisa que vê, né? E é vendido para a gente a ideia de que é uma dorzinha de cabeça qualquer e, às vezes, você nem sabe se você tem algo mais sério que precisa ser investigado, por exemplo. Em geral, a gente usa anti-inflamatório não hormonal na crise, como na proxê, nebuprofeno e tal, com os derivados ergotamínicos. Então, você também usa triptanos, você usa, por exemplo, naratriptano, sumatriptano e tal. Algumas vezes você vai precisar usar corticoide, porque são crises mais fortes e até endovenoso, né? Mas a forma talvez mais eficaz da gente tratar é de uma forma profilática. Então, quando eu tenho dor com muita frequência, eu vou precisar usar medicamento para não ter crise. Então, ou eu entro com antidepressivo, ou um antiepilético, ou hoje em dia a gente tem os anticorpos monoclonais, né? Que a gente usa uma injeção uma vez por mês para prevenir a enxaqueca. Se é um caso da cefaleia tensional, a gente vai mais para a coisa do antidepressivo, e de, principalmente, mudança de estilo de vida. Às vezes, não necessariamente você precisa tomar um remédio contínuo, mas mudar o estilo de vida, mudar a alimentação, dormir bem, controlar o uso de cafeína, né? Isso vai melhorar bastante. Interessante a cafeína, né? Tem gente que fala, eu preciso tomar um café, senão eu tenho dor de cabeça. Isso é mito ou algumas pessoas realmente precisam dessa dose diária de café? Eu sou essa pessoa, tá? Eu, se eu não tomar um café, pelo menos ao dia, eu tenho dor de cabeça. E, assim como eu, milhares de pessoas são assim, porque, assim, a gente precisa... A cafeína, a gente tem uma dose ideal. Digamos que dois, até três cafezinhos ao dia seria a dose ideal, contando que você não vai usar cafeína em mais nenhuma substância do teu dia, chás e tudo mais, né? Então, você não tem o refrigerante à base de cola, não come chocolate, que quem tem cafeína, não toma chá. Então, vamos contar que a tua única fonte de cafeína é o café, o cafezinho, então, de dois a três por dia. Essa dose seria uma dose saudável e uma dose que vai te proteger da dor. Se eu passar disso, eu posso ter dor de cabeça por causa também da cafeína. Olha lá, que interessante. Além da prática, claro, né, Cláudia, desculpa te cortar, mas a prática da atividade física, que a gente sabe que é um grande... É uma grande ferramenta para controle de dor crônica de qualquer natureza, né? Aí é que eu fico pensando, gente, não teve um médico ao longo desses 15 anos que eu estou aqui diariamente que não tenha falado que a gente precisa fazer exercício físico. E aí eu vejo você, minha amiga, que fala, mas é que eu não gosto. Gente, é igual criança, né, que... Pensa, a gente que é adulto sabe que eles precisam comer direitinho, comer arroz, feijão, legumes, verduras, aí a criança fala, não gosta, a gente não fica doida. Só que a gente não é mais criança, então, assim, não é uma escolha. A gente tem que fazer, tá? Leve-se a sério, pensa nisso. Não gosto e não tenho tempo, né? Vamos ajustar esse tempo aí. Você trouxe um cérebro. Sim. A dor de cabeça, por exemplo, da enxaqueca, ela acomete os vasos, os nervos também? Onde é que ela acontece? Sim, na verdade, a gente, como eu falei, né, a enxaqueca a gente geralmente acomete metade do crânio, depois ela pode ir para o crânio todo, tá? O local onde ela começa, eu vou abrir aqui para a gente entender, aqui é o tronco cerebral, tá? E aqui, bem nessa regiãozinha aqui embaixo do tronco cerebral, vamos pensar que a gente está olhando a cabeça aqui por baixo, tá? Eu vou virar aqui para a gente enxergar. Nessa regiãozinha aqui, ó, a gente vai ter a saída do nervo trigêmeo, né? E o nervo trigêmeo é um grande responsável pelos focos, vamos dizer assim, de dor do nosso cérebro, tá? As cefaleias, né? E os gânglios trigeminais, que são as cabaninhas onde as células do nervo trigêmeo se escondem, vamos dizer assim, onde elas ficam guardadas, né? Esses gânglios trigeminais é que disparam na hora de eu ter dor e isso vai, claro, através de substâncias liberadas na corrente sanguínea, aí sim eu entro na circulação cerebral, isso vai se espraiando. Então eu tenho a disseminação da dor, tanto por sinapses nervosas, quanto através das substâncias liberadas na circulação cerebral, liberando ali substâncias inflamatórias, né? A gente falou que existem vários gatilhos para dor, mas a causa principal da dor já sabe? Então, ainda não, né? Ainda, a gente ainda não sabe de onde ela vem exatamente. Exatamente. O que a gente está mais perto hoje é da enxaqueca, onde se descobriu, há alguns anos atrás, uma substância, que é uma proteína, a CGRP, que ela é a responsável por toda essa disseminação da enxaqueca. Por que ela é ativada ainda é uma incógnita? A gente sabe, como eu falei, fatores genéticos, epigenéticos... Ainda deve ter um monte de cientistas trabalhando nisso, né? Que a gente está para descobrir, mas o fato de terem isolado essa proteína, esse peptídeo, já foi importante porque esses medicamentos novos que a gente usa, subcutâneo, injeções, uma vez por mês, já são substâncias ultra específicas para combater esse peptídeo, o receptor desse peptídeo. Então, a gente já está avançando no tratamento da enxaqueca. Ainda, infelizmente, são medicamentos muito caros, ao redor de R$ 1.000,00, R$ 1.500,00 por mês, mas já é uma promessa, né? Eu que já achava meus dois comprimidinhos de Sumax Pro caríssimos, porque eu sempre falava, alguém me fala assim, toma uma tacinha de vinho e fala, não sei não, vai valer a pena, porque vai ser caro demais, porque eu tenho que sempre somar os R$ 70,00 de Sumax Pro depois, dentro de qualquer vinho, vai dar dor de cabeça. É, mas esse aí está pior. Vamos lá, Cristina Caxias. É verdade que bocejar ajuda a diminuir cefaleia? Uma amiga minha disse que funciona com ela, mas acho que é placebo dela. Diz que ajuda a esfriar a cabeça. Não, assim, não. Talvez realmente aconteça com ela, mas não tem nenhum estudo que comprove essa relação. Não sei, fico aqui pensando, talvez o bocejo tenha a ver com a liberação aqui dessa contratura da articulação temporo-mandibular, e com isso ela pode relaxar essa área, se a dor de cabeça dela tem a ver com isso. Se ela bocejou que nem eu, bocejei agora, forçado, mas aí acabei bocejando de verdade, a dela foi como a minha, acaba que eu respirei mais, vem um ar bem, se enche bem. É, eu acho que tem a ver com coisas paralelas que acontecem com o bocejo, mas não o bocejo. E é gostoso, é. Próxima tela, vai lá, obrigada, Cristina. Wilson Costa, boa tarde. Sobre o efeito do Tilenol DC para enxaqueca, sempre tomo e tenho um aceito bom. Pode ter alguma consequência? Tem, como eu acabei de falar, né? A gente precisa sempre pensar na frequência de uso. Então, assim, se você usa um analgésico, vamos colocar aí dois ou três comprimidos por mês, ok, é uma frequência aceitável. Mais do que isso, já está na hora de atender o sinal, o alerta ali, o sinal vermelho, e ir atrás mesmo de um tratamento, porque você pode, sem querer, então você toma dois, três por mês, daqui a pouco é dois, três por semana, daqui a pouco é dois, três por dia. E aí, tem aquela história que a gente falou no começo. Obrigada, Wilson, pela sua pergunta. Próxima pergunta, Fátima Regina. Eu sempre que tenho dor de cabeça, tomo por conta própria, dois comprimidos de dipirona e a tira e queda. São de 500 miligramas, faça o certo? Ou seja, ela toma um grama de dipirona, né? Tomar um grama de dipirona é uma prática comum, mas é isso que eu estou falando. A resposta que eu dei anterior, esqueci o nome dele, é a mesma que eu te dou, Fátima. Então, o que eu falei para o Wilson, vale para a Fátima. Qualquer analgésico que você possa usar, depende da frequência. Se você tem que usá-lo mais de duas ou três vezes por mês, é hora de você ficar atento. É verdade que a dipirona é o analgésico mais seguro que a gente tem? Não necessariamente. Tem países em que ela é proibida por causar aplasia de medula. Enfim, mas em compensação, o paracetamol, que é o tilenol, pode causar hepatotoxicidade, pode causar uma hepatite fulminante. Então, medicamento seguro não existe. E aquele do chocolate lá, que parece ser M&M, que é a Neusaldina, né? Também, ele tem analgésico. Ele também é perigoso? É assim, olha, perigoso, não é a mesma coisa que você tomar uma medicação de um controle ultra rigoroso pela Anvisa, pelos órgãos regulatórios. Em geral, aquilo que se pega ali no balcão da farmácia, teoricamente, tem um risco baixo de potencial efeito colateral. Se tomar uma quantidade pequena, né? Então, o mar é uma quantidade pequena, mas mesmo assim, Cláudio, ninguém tá completamente seguro a ponto de falar, não, um comprimido não vai me causar nada. Um comprimido de tilenol pode causar minha hepatite fulminante. Um comprimido de dipirona pode causar uma aplasia de medula, medula óssea. Então, assim, são efeitos adversos raros, raríssimos, mas que acontece. Caramba. Obrigada, Fá, pela sua pergunta. Próxima, vamos lá pra tela. A Gi, boa tarde, sinto dores de cabeça constantes na área da testa, que me deixam com tontura e sono. O que posso fazer pra aliviar os sintomas? Então, além de, primeira coisa, eu acho que precisa, se é constante, se tá incomodando, tem que buscar ajuda, tá? Tem que buscar, ah, eu não tenho neurologista na minha cidade, é difícil de conseguir, pelo convênio não tem, pelo SUS não acha, particular é caro, tudo bem. Procura um clínico geral, um médico que vai poder te examinar, que vai ver se não tem nenhuma outra razão pra essa dor, tá? Descobriu que realmente não tem nada, além da dor de cabeça? Como eu falei, pensa primeiro em mudar hábitos de vida, que você possa dormir melhor, que você possa comer melhor, que você possa se preocupar menos com coisas que você não controla. Praticar uma atividade física regular, sem inventar desculpa de que não tenho tempo, de que eu não gosto, que não sei o quê. Então, se você mudar hábitos de vida, provavelmente essa dor de cabeça vai melhorar, tá? Obrigada, Gi. Próxima pergunta, vamos lá pra tela. É da Sandra Tereza Correa Neves, ela diz, Doutora, quando fico muito tempo em carro fechado e no sol, tenho que usar neosaldina, pois sinto só a testa latejando, o que seria isso? O carro fechado, a gente pode pensar que talvez, ou no ar-condicionado, mudanças de temperatura, né? Muito gelado, ar-condicionado, ou muito quente, né? E aí o sol, ou talvez, eu não sei se ela quis dizer carro fechado por calor, né? Então, sim, mudanças de temperatura, mudanças climáticas podem ser gatilhos aí pra dor. Como talvez ela deve ter ali uma dor latejante, como ela colocou, a dor pulsátil, latejante, parece enxaqueca, tá? Então, assim, o fato dela tomar a neosaldina, se for pontual, vale a mesma resposta, Gi, pros outros colegas que acabaram de perguntar aqui. Se for uma coisa pontual, tudo bem, mas se for frequente, você precisa buscar ajuda. Ok. Próxima pergunta, obrigada, Sandra. É, vamos lá, vira a página, produção. Edson Costa, a mastigação correta também causa uma dor de cabeça tensional? Pode causar, sim, uma dor de cabeça que vai, dessa vez, né? Ela vai ser mais associada a disfunções da ATM, né? Causando contratura que vai poder irradiar também pra região frontal. Gente, essa dor, eu operei aqui minha ATM, né? Dos dois lados tem uma âncorazinha. Essa dor pré-cirurgia, que foi antes de travar completamente aqui a minha articulação, foi a pior dor que eu senti na vida. Nossa. É enlouquecedora, é você falar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? É terrível. Nossa. E aí depois, aguentar aí a articulação, uma vez que a gente mexe, nunca mais volta a ser a mesma, né? Sim, infelizmente. Isso já faz tempo. Edilson, é bom olhar, né? E a gente aprender a mastigar corretamente. Sim, verdade. Tem que cuidar muito, assim, acho que do nosso emocional. O autoconhecimento, ele nos ajuda em tudo, né? Em tudo, em tudo. Se a gente se conhece, a gente consegue ficar bem, a gente consegue amar a gente como a gente é, se aceitar. A relação com a comida muda, a relação com o nosso corpo, com o que a gente precisa fazer, porque a gente consegue aprender a gostar do que a gente precisa fazer, inclusive exercício físico. Se cuida mais, porque quando a gente se conhece mais e entende a importância do autocuidado, Cláudia, você não vai negligenciar o teu sono, você não vai ficar sem dormir, sem buscar ajuda. Ah, tudo bem eu ficar sem dormir. Não, tudo bem, nada. Eu preciso resolver isso, porque tem pessoas que me procuram no consultório que estão sem dormir há meses, há anos, né? Então, a gente precisa olhar com carinho pra isso. O que você come, como que você dorme, o que você, se você é sedentário, então, ah, não, eu não pratico atividade física porque eu não gosto. Isso tá fazendo bem pro meu corpo? Tá me deixando cheio de dor, com uma obesidade? Então, a gente precisa cuidar disso. Com toda certeza. Gente, que assunto maravilhoso, doutora Ana Paula, é realmente sensacional. Quero te convidar pra acompanhar o trabalho dela pelas redes sociais, no site neuroanapaulapena.com.br tem muito mais informações. E aí, pra quem quiser te acompanhar no podcast, eu sempre vejo, tem no YouTube e tem no Instagram. Mas pode falar, isso. Mas como é que a gente encontra lá fácil? Então, eu tenho dois podcasts, um que chama Neurotalks, né, Neurotalks, T-A-L-K-S, que você acha no Spotify e também no YouTube, no meu canal do YouTube, que é o doutora Ana Paula Pena Dias. E também a gente tá fazendo o, peraí, deixa eu ler meus posts com a Mari Ferrão e com a Cintia Alves, que a gente revisita ali nossos posts de redes sociais. Você me encontra no Instagram, arroba doutora Ana Paula Pena, e lá você vai encontrar tudo que eu produzo e tal. Olha que delícia. Então, não tem erro, né, Neurotalks, ou, peraí, deixa eu ler meus posts. Que linda. E o Insta DRA Ana Paula Pena. Eu preciso de volta no seu podcast, porque a última, a única vez que eu fui, eu tinha feito uma cirurgia nos olhos, eu estava tão inchada que eu não conseguia nem repostar um corte. Não, nós vamos gravar já. Não dá, tava muito feio. Nós vamos gravar já. Tava muito, tava japonesa. E apesar disso, fez um sucesso tremendo, né? Nós precisamos refazer, porque eu quero divulgar. Pronto. Eu olho e falo, ai não, gente, ninguém merece. Obrigada, querida, obrigada. 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 Até a próxima. Amei, obrigada. Parabéns pelo trabalho lindo que você fez. Obrigada, obrigada.